Tem bife, tem bife, tem bife na nova escola. Pois é pessoal, eu acho que vocês já viram aí o título e a capa, o que é que dizem e está claro pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Angot, se é a primeira vez que vocês estão aqui, vá lá, se inscrevam e façam parte dessa família. Entrado nesse canal, eu te dou três opções, ou melhor, quatro etapas para tu cumprir. Primeira, se inscrever no canal. Segundo, apertar gosto nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Em terceiro lugar, assista esse vídeo até o final. E em quarto lugar, partilha esse canal com o teu amigo. Então pessoal, não se esqueça, eu vou já aqui te dizer que tu podes anunciar aqui neste canal a tua cena. Aquilo que tu fazes, se és cantor, compositor, designer, sei lá. Sempre que tu fizeres um lançamento, tu podes contar comigo. Entre em contato lá no Instagram, arroba o Angot e vamos negociar o teu lançamento. A Trinity não está de volta porque nem sequer chegou ao Bazar. Indecifrável, tem quase um milhão de visualizações. E eles não param de dar gás ao novo conceito da nova escola. Rock Uno, Bill John e YB No Vision estão a dar continuidade à saga e desta vez a música chama-se Assalto. E vem acompanhada de um videoclip que confirma cada vez mais que o grupo, para além de ter uma vibe sonora, está também a produzir uma vibe visual. Assalto tem uma semana de lançamento e já tem mais do que 60 mil visualizações. Quem pensou que indecifrável foi sorte, se enganou. Então pessoal, o que eu tenho para falar convosco, está claro para quem acompanha a nova escola, acho que vem aí uma bomba a arrebentar. Para aqueles que gostam de bife, para aqueles que gostam de ataque, é o momento, é um bom momento para acompanhar a nova escola. Pois é, eu vou fazer aqui uma pergunta, vou deixar aqui uma pergunta no ar e eu espero que vocês me respondam aí nos comentários. O que é que se deve fazer sempre que se vai lançar um produto? Pois é, se tu quiser responder, já responde, se não quiseres, acompanha esse vídeo até o final e tu vais perceber porque é que eu faço esta pergunta. Então pessoal, tem aí um álbum a vir, você já sabe que o tio Edson vai lançar o álbum O Neto do Velho Ximbungo, então ele está um pouquinho ansioso para esse lançamento, mas em primeiro eu queria falar sobre o bife de Kelso Most Wanted para o CFK. Ficou claro que o bife foi para o CFK porque o Kelso Most Wanted disse o seguinte, Tipo o outro que banca de bem sucedido, mas quando pode, ataca a mamãe e os meus negros. Tipo o outro que banca uma de bem sucedido, mas quando pode, lança dicas para mim para os meus negros. Pois é, o único da nova escola que vem se armando em bem sucedido é o CFK, o Claudio Kiala. Pois é, ele não vem se dando demais, como é, ele não se arma de bem sucedido. É uma personalidade que ele optou e essa imagem que ele tem a expor. Então, nota-se que o CFK já não é um rapper tão ativo, lança algo sempre que pode, participa em projetos sempre que pode, mas ele não está em atividade constante. Então esse bife vem depois do CFK ter feito um lançamento há poucas semanas, dia 6 de junho, um freestyle, onde o CFK deixou muitas mensagens que com certeza terão abalado o Kelso Most Wanted. E assim o mesmo aproveitou a dizer, CFK, vais dizer que eu estou a te responder do nada, vais dizer que eu estou a te atacar do nada? Ah, CFK, será que o Kelso Most Wanted não tem motivos para te atacar dessa maneira? Já sei, vai dizer que eu te citei do nada. Vais para o Twitter escrever textos tipo as minhas damas. Vais para o Twitter tipo injustiçado e um coitado. Isso aqui é só um aviso para teres cuidado. Rezalgo contra a fala, não vem com essas cenas. Só não te bifamos porque nós sentimos pena. E o Kelso Most Wanted ainda disse, Eu sei que tu vais para o Twitter escrever textos tipo as minhas damas. Pois é, o pessoal da Nova Escola criou uma grande relevância no Twitter. Pode-se dizer que cá em Angola no Twitter os rappers da Nova Escola, alguns nesse caso, são as pessoas com mais relevância nessa rede social. Então, por que eu fiz aquela pergunta no princípio? Qual é a coisa que não pode faltar quando tu fores fazer um lançamento? Pois é, essa música pertence não ao Kelso Most Wanted, mas ao Tio Edson. Então, o grupo está aí a preparar o lançamento do Tio Edson. Se bem que o Kelso Most Wanted fez também uma promessa no meio dessa música. Pois foi essa questão que o CFK apostou. O que não pode faltar sempre que se vai fazer um lançamento. E um fã respondeu, Bif. Pois é, estava claro que esta era uma resposta para o Kelso Most Wanted. O CFK nem se deu trabalho aí para o estúdio. Espero que o CFK vá para o estúdio assim, como eu sei que muitos de vocês aí também esperam, né? Para que tenhamos a nova escola assim, mais quente do que agora. Mas eu muito sinceramente não vejo motivos porque eu sou monstro antes de atacar o CFK. Até porque o CFK tem vindo a fazer as suas cenas fora do rap. O CFK tem vindo a mostrar uma faceta muito mais empreendedora do que propriamente de rap, como eu já havia dito há pouco tempo. Já o tio Edson mostrou-se muito chateado pela demora que o seu álbum está a ter. Eu acredito que essa mensagem que ele deixou na música, mensagem que é até um pouco perturbadora. Mas eu acredito que é por isso que essa música não terá sido lançada na página oficial da TRX Music ou no canal oficial da TRX Music lá no YouTube. Ele mostrou-se chateado, descontente pela demora que o Grêmio e os próprios membros da TRX estão a passar pela espera do álbum. Então vamos lá ver, será que vocês acham que o tio Edson tem coragem de vazar um álbum? Sendo que na mesma música ele disse que tem um contrato e tem que cumprir esse contrato? Só resta esperar, espero que o álbum saia neste mês, porque com certeza tem muita coisa boa aqui, ele quer que nós oiçamos. E só para demonstrar que ele está com mesmo muita sede de lançar este álbum, muita sede de ser ouvido, é o facto dessa música Lemon Paper, da autoria do Drake, eles estão aqui a fazer um remix, tem 6 minutos. Eles falaram muita coisa, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser ouvir, vai lá ouvir com muito mais detalhes. Eles falaram de muita coisa que eu não pude mencionar aqui. Mas com certeza eu quis falar daquilo que vocês queriam ouvir. Então pessoal, não esqueçam de se inscrever neste canal, façam parte desta família, então como eu disse para vocês, partilhem este vídeo com um amigo, e assim esta família vai crescer. Então pessoal, nós vamos estar juntos no próximo vídeo, e se você quiser vai lá assistir outros vídeos daqui do canal, porque tem vídeos muito interessantes. Tamo juntos, até a próxima.